Oi Angelita, oi Sérgio, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, nós estamos todos bem aqui e nós vamos preparar a panceta igual eu falei pra você. Então ó, uma peça de panceta, não é igual a sua aí, a minha eu encontrei aqui bem carnuda. Então eu temperei com sal e limão, um pouco de alho e vou colocar um pouco desse temperinho aqui que nós temos aqui, que chama lemon pepper, que é um temperinho também que casa bem com carne de porco. Então eu vou temperar, né? Aí esfrega bem, aí depois nós vamos acomodar aqui numa assadeira, pode ser inteira assim mesmo, né? Vou pegar papel toalha, vou secar bem aqui a pele com papel toalha, né? Seca bem, fica bem sequinho. E aqui em cima da pele depois eu já passei sal aqui na pele, eu joguei um salzinho. Em cima da pele, depois nós vamos colocar aqui um pouco de vinagre em cima da pele. Pode ser vinagre de maçã, pode ser vinagre de álcool, qualquer tipo de vinagre, né? Vinagre de vinho branco, menos o vinagre tinto, que daí dá uma cor assim não esperada. Colocando o vinagre, o forno está pré-aquecido a 180 graus, nós vamos deixar isso aqui mais ou menos por uma hora. Aí depois nós voltamos aqui para explicar o processo de fritura daí, tá bom? Um abração para vocês aí, tudo de bom! Oi Angelita, tudo bem? Ó, depois de mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e quinze no forno a 180 graus, aí já ficou pronta a panceta. Já pode até comer assim, mas aí agora vamos fatiar ela e colocar na gordura quente para pururucar. Beleza? Valeu! Bom, depois de fatiada a panceta, fatiamos certinho, dois dedos mais ou menos de largura, aí nós colocamos no óleo bem quente. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.